Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira maravilhosa falando sobre a rodada de ontem, cara, que rodada sensacional tivemos nessa última terça-feira tivemos jogos muito bons, muito bons mesmo separei aqui os principais destaques de cada partida pra gente comentar mas antes, rapidinho, deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera, começando com a vitória do Indiana Pacers pra cima do Chicago Bulls a Indiana venceu por 116 a 110, tivemos um primeiro tempo onde o Chicago abriu uma boa vantagem, The Rosa começou muito bem o Chicago teve um bom volume de jogo no primeiro tempo só que no segundo, no segundo tempo o Indiana se recuperou TJ McConnell jogou demais e a equipe no quarto período conseguiu assumir a liderança e não perdeu mais só pra vocês terem noção de como o Indiana foi bem no segundo tempo o time meteu mais de 30 pontos, tanto no terceiro como no quarto quarto realmente foi um volume ofensivo muito grande do Pacers destaque do jogo foi o TJ McConnell com 20 pontos e 10 assistências jogou demais, tem jogado muito bem, inclusive, o TJ McConnell gosto muito dele, tá? um jogador que eu acho que é muito subestimado às vezes mas eu gosto muito mesmo do TJ McConnell Indiana conseguiu sua 24ª vitória e Chicago sua 25ª derrota, tá bom? New York Knicks encarou o Cleveland Cavaliers e venceu, cara, no sufoco mas venceu por 105 a 103, cara no primeiro tempo o Knicks teve, cara, um excelente volume teve uma excelente produção, né? o Julius Randle, inclusive, foi sensacional o primeiro quarto do Randle foi bizarrice, cara ele meteu 17 pontos e 5 bolas de 3 ele foi muito bem ele foi muito bem e mesmo com o Cleveland Cavaliers indo bem conseguindo atacar bem atacando bem em transição tendo o Donovan Mitchell bem o Knicks conseguiu ir pro intervalo na vantagem no segundo tempo no segundo tempo aí foi sobrevivência porque o Cleveland pressionou pra caramba o Donovan Mitchell teve um segundo tempo fantástico foram 17 bolas foram 17 pontos e 5 bolas de 3 para o Donovan Mitchell no segundo tempo juntamente com o Darius Garland com o restante do time do Cleveland pressionaram demais demais mesmo o New York Knicks só que o Knicks conseguiu sobreviver conseguiu sobreviver o perímetro do Knicks foi produtivo foram 8 bolas de 3 matadas no segundo tempo e a franquia de Nova York conseguiu garantir a sua 26ª vitória já Cleveland 20ª derrota para a equipe destaque do jogo foi Julius Randle 36 pontos 13 rebotes e 8 bolas de 3 para o Julius Randle tá jogando muita bola o Randle tá por isso que na minha opinião Randle será All-Star nessa temporada tá jogando demais tá jogando demais Denver Nuggets encarou o New Orleans Pelicans e na última posse conseguiu garantir a sua vitória por 99 a 98 Denver que teve o retorno de Nicole Yocchi iniciou bem demais no primeiro tempo cara tendo Yocchi metendo 13 pontos e o Jamal Murray metendo 19 o Denver foi para o intervalo com 16 pontos de vantagem realmente foi um domínio completo do Nugget só que aí no segundo tempo aí o Pelicans controlou demais o jogo porque tendo um banco muito produtivo o banco do Pelicans entregou 33 pontos no segundo tempo e contando com uma queda gigantesca de produção da equipe do Denver cara o Denver só produziu 36 pontos no segundo tempo muito pouco o Pelicans conseguiu pressionar pra caramba chegou a virar o jogo no minuto final só que nos últimos 20 segundos Nicole Yocchi recebeu na cabeça do garrafão meteu a bandejinha que deu a vitória para o Denver Nuggets meus amigos no final Denver garantiu sua 34ª vitória e New Orleans sua 22ª derrota destaque do jogo foi o Yocchi com mais um belíssimo triple double jogou demais o Yocchi né vamos falar a verdade jogou demais o Yocchi tem jogado demais que retorno que retorno do Nicola Washington Wizards encarou o Dallas Mavericks e conseguiu vencer por 127 a 126 mesmo com o Luka Dontich tendo atuação espetacular seguinte apesar do Luka né ter jogado uma barbaridade no primeiro tempo ter metido 22 pontos o Wizards conseguiu ir pro intervalo com 5 pontos de vantagem porque o coletivo do Wizards foi muito bem o banco produziu muito bem com o DNV Dija principalmente e o time titular tendo um Bradley Bill muito bom também foi bem produtivo e conseguiu ir pro intervalo na frente no segundo tempo além do Luka Spencer Dewey e Dwight Powell também produziram bem pra caramba e o Dallas pressionou pra caramba o Wizards que conseguiu sobreviver graças a Kyle Kuzma né o Kyle Kuzma meteu 24 pontos no segundo tempo e graças a ele Wizards conseguiu garantir a vitória mesmo com o Luka sendo espetacular no final o Wizards garantiu sua 21ª vitória e Dallas sua 24ª derrota destaques da partida foram o Luka Dont que foi o melhor jogador da partida 41 pontos e 15 rebotes e o Kyle Kuzma que foi o grande nome da vitória do Wizards 30 pontos para o Kyle Kuzma outro cara que deve ser All-Star pelo menos na minha avaliação Phoenix Suns encarou o Charlotte Hornets e vou te falar atropelou legal atropelou legal 128 a 97 o perímetro do Phoenix foi espetacular foram 22 bolas de 3 convertidas e defensivamente o Phoenix também foi muito bem tanto é que cedeu menos de 100 pontos para o Hornets que é um ataque muito bom a defesa é horrorosa mas o ataque do Hornets é um ataque bem produtivo cabe destacar o segundo tempo do Phoenix segundo tempo do Phoenix foi muito bom meteu 40 pontos no terceiro período e 30 no quarto o segundo tempo do Phoenix foi muito forte o Cam Johnson na minha avaliação foi o melhor jogador da equipe do Suns foram 24 pontos e 6 bolas de 3 para o Cam Johnson que é um jogador que sendo sincero eu adoro o Cam Johnson velho eu adoro o Cam Johnson acho que é um jogador extremamente versátil produtivo entrega na defesa entrega no ataque para mim é um talento gigantesco o Cam Johnson como eu gosto do Cam Johnson bom Phoenix volta a ter campanha positiva agora são 25 vitórias é a quarta vitória seguida do Suns e Charlotte 36ª derrota já era de se esperar o Hornets tendo uma campanha dessa né falando agora sobre Miami Heat Boston Celtics num jogo marcado pelo Gis Falcons Miami conseguiu vencer por 98 a 95 o Heat jogou sem Jimmy Butler sem Duncan Robinson enquanto o Celtics jogou sem Jalen Brown sem Marcus Smart sem Alhofford sem Malcolm Brogdon jogou sem meio time e a equipe com menos desfalques acabou vencendo Miami venceu por 98 a 95 no primeiro período a gente viu duas equipes bem produtivas apesar dos desfalques os dois times foram bem produtivos no ataque o Jason Tatan comandou o Boston Celtics no primeiro período foram 13 pontos para ele enquanto pelo lado do Miami Heat o coletivo falou um pouquinho mais alto e o banco do Heat foi bem bom o que fez com que Miami vencesse o primeiro período por 32 a 30 no segundo período o Vanderbile teve 5 minutos iniciais muito bons e deixou o Miami na frente manteve a liderança do Heat só que quando o Tatan voltou ele amassou o Miami Heat o Tatan teve um controle de jogo absurdo tomou muita decisão boa até aí estava tomando boas decisões colocou todos os jogadores do Celtics em ótimas condições inclusive ele achou o Cornel livre no garrafão umas 5 vezes só no segundo período e fez com que o Celtics fosse para o intervalo com 8 pontos de vantagem o Tatan fechou o primeiro tempo com 21 pontos e 4 assistências jogou muita bola o Jason Tatan no terceiro período no terceiro período mesmo com muitos turnovers o Celtics conseguiu abrir 14 pontos essa vantagem caiu para 7 depois de bons ataques do Miami Heat ataques que foram finalizados na maioria das vezes pelo Vanderbile que foi muito bem no terceiro período mas Celtics ainda levou 7 pontinhos de vantagem no quarto período mas aí foi onde o Heat brilhou com a defesa muito boa muito organizada muito física Miami conseguiu deixar o Celtics mais de 6 minutos sem nem pontuar e tendo um Adebayo amassando o garrafão do Celtics na média distância a equipe conseguiu retomar a liderança retomou a liderança faltando cerca de 20 segundos para terminar e aí na última bola o Jason Tatan teve a oportunidade de decidir o jogo optou por não pedir timeout o Matsula confiou no Jason Tatan o que foi certo na minha opinião o Matsula não errou em deixar a bola na mão do Tatan porque de longe era o melhor jogador do time naquele momento só que aí o Tatan acabou tomando uma decisão muito ruim ele foi para um contra um com o Adebayo só que aí chegou a marcação dupla se eu não me engano se eu não me engano foi o Heismith que foi ali dobrar para cima do Tatan e aí ele enxergou uma janela de passe na diagonal para o Peyton Pritchard ele tentou o passe só que aí a bola saiu muito curta muito fraca o Tyler Hiddle interceptou e aí o Celtics perdeu a chance de vencer a partida por conta não só por conta disso mas principalmente por conta desse passe errado aí do Jason Tata mas assim não querendo crucificar o Tatan o Tatan teve um jogo espetacular tanto que para mim foi o melhor jogador da partida com 31 pontos 14 rebotes e 7 assistências mas essa falha acabou custando a vitória Celtics amargou sua 14ª derrota e Miami sua 27ª vitória de saque do jogo como eu disse na minha avaliação foi o Tatan mas pelo lado do Hit o Ban de Baio foi espetacular foram 30 pontos e 15 rebotes para o Ban Ban a De Baio inclusive se quiser uma análise mais aprofundada desse jogo tem vídeo no canal tá bom? e para fechar esse primeiro vídeo dessa quarta-feira vamos falar sobre o clássico de Los Angeles a Batalha de Los Angeles que foi pela décima vez vencida pelo Los Angeles Clippers desde que começou essa história de Batalha de Los Angeles desde que Kawhi e Paul George foram para Los Angeles e o Anthony Davis foi para o Lakers começou essa história de Batalha de Los Angeles e o Clippers venceu a décima batalha de Los Angeles o Clippers venceu por 133 a 115 tivemos um primeiro tempo onde o Clippers amassou completamente dominou completamente o Lakers o primeiro período até que foi um pouquinho equilibrado mas o segundo foi um domínio completo foi o monólogo do Clippers no segundo período o perímetro do Clippers foi muito absurdo foram 15 bolas de 3 convertidas no primeiro tempo a equipe também protegeu muito bem o seu garrafão com 4 bloqueios Norman Powell e o Red Jackson vieram bem demais do banco o Powell meteu 14 pontos com 4 bolas de 3 e o Red Jackson meteu 9 com 3 bolas de 3 Paul George foi muito bem Kawhi foi bem produtivo e o Clippers foi para o intervalo vencendo por 77 a 54 essa vantagem poderia ter sido ainda maior se não fosse o nosso querido o Velho se não fosse o Lebrão tendo um primeiro tempo muito forte com 18 pontos e 4 bolas de 3 se não é o Lebron o jogo já tinha terminado no primeiro tempo na volta do intervalo no terceiro período o Lakers voltou mais físico na defesa e conseguindo se aproveitar de uma queda brutal no aproveitamento de 3 pontos do Clippers até que o Clippers meteu apenas uma bola de 3 no terceiro período a equipe do Lakers conseguiu tirar 7 pontos da desvantagem muito graças ao Lebron que meteu 13 pontos no terceiro período o Lebron foi absurdo tá o Lebron foi bizarro e aí chegamos no quarto período com um jogo assim na mão do Clippers mas com o Lakers pressionando e o Lakers pressionou ainda mais o Lebron meteu 2 bolas de 3 seguidas comandou ótimos contra-ataques e em 6 minutos diminuiu a diferença para apenas 10 pontos mas aí foi onde o Kawhi entrou em ação o Kawhi conseguiu forçar 3 turnovers do Lakers em específico do Russell Ashford que cometeu 3 erros de ataque roubou essas 3 bolas e conseguiu liderar uma run de 8 a 0 em menos de 1 minuto e ali o jogo acabou porque nos 4 minutos finais o Darby Ham jogou a toalha meteu as reservas e aí o Clippers conseguiu garantir sua 26ª vitória já o Lakers 26ª derrota pegando aqui os destaques do jogo melhor jogador da partida foi o Lebron tá individualmente melhor jogador foi o Lebron foram 46 pontos 8 rebotes 7 assistências e 9 bolas de 3 9 bolas de 3 recorde de bolas de 3 convertidas em um só jogo na carreira do Lebron e com os 46 pontos o Lebron atingiu uma marca absurda de ter marcado 40 ou mais pontos em todas as franquias da NBA uma marca absurda que infelizmente foi ofuscada pela grande performance coletiva do Clippers além do Kawhi que meteu 25 pontos 2 bloqueios 2 roubos de bola e foi fantástico o Clippers também teve um Paul George muito produtivo foram 27 pontos pra ele Norman Poe meteu 22 Red Jackson meteu 19 e o perímetro do Clippers foi sensacional com 19 bolas de 3 foi uma grande atuação do Clippers segunda grande performance do Clippers nessas últimas semanas lembrando que o Clippers teve uma masterclass contra o Dallas Mavericks foi uma outra grande atuação Clippers crescendo na temporada o que ter um Kawhi e um Paul George saudáveis não faz com o time impressionante como o Clippers cresceu nessas últimas semanas bom pessoal tem vídeo também analisando exclusivamente esse jogo no canal vale a pena dar uma olhada galera muito obrigado pela audiência peço que você deixe seu like se você gostou do vídeo se inscreva no canal caso não seja inscrito dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias gratuitos para testar o NBA League Pass que é a melhor plataforma de stream de jogos da Liga então caso você ainda não tenha o League Pass garanta já o seu com 7 dias grátis tá bom a gente se vê mais tarde com mais conteúdo agradeço pela sua audiência tamo junto e até a próxima tchau tchau